No Tag Games de volta e gurizada vamos para mais um episódio do nosso modo carreira e temos decisões pela frente Libertadores, Copa do Brasil né, e também o nosso Brasileirão que nós queremos muito subir na tabela Quem sabe assumir a liderança nesse episódio, será impossível? Não sei Vamos ver, mas também não esquece que é ter o patch atualizado aí no teu EA FC24, jogar com Grêmio e muito mais Brasileirão, Série A, B e C em todos os campeonatos possíveis, então vai na FIFA Mania News no link que está na descrição e no comentário fixado Beleza? Vai lá, adquire o teu que tu não vai te arrepender Bora que bora para mais um episódio então gurizada, vamos que vamos que hoje o bagulho vai ser louco Mentira Vamos ver os jogadores que estão falando, oi chefe, espero que você não se importe com o que eu vou falar Mas o pessoal me pediu para ter uma resenha contigo, nós estamos um pouco preocupados que o clube esteja se contentando com pouco Na real não parece que a gente vai brigar por ti, tá maluco? Tá maluco? Agradeço por me contar Gamarra, você está indo bem Gamarra, tá maluco? Pô, que isso mano, como é que a gente está se contentando com pouco? Tá maluco aí Cristaldo, tá doidão? Caralho, o maluco é brabo Porra Pô, como se contentando com pouco mano, ali a gente está brigando para assumir a liderança Vamos ter Grêmio e Vasco, depois Havaí Vamos para cima que a gente vai ganhar esse Brasileirão cara É o nosso maior objetivo da temporada, ganhar o Brasileirão Não sei vocês, o meu é, o meu é esse, é ganhar o Brasileirão Vamos para cima? Quem quer o Brasileirão comenta aí No tag, eu quero o Brasileirão Comenta, quero todo mundo comentando aí Comenta, 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 comenta No tag, eu quero o Brasileirão No tag, comenta, velho Comenta que eu quero ver Eu quero ver vocês comentando Bora que bora, Grêmio e Vasco O time é esse aí mesmo Vamos, vamos, vamos socar o Vasco Por quê? Por que no tag, se o Vasco é amigo? Amigo é o escambau Amigo é o escambau Aqui no nosso modo carreira não temos amigos Não temos amigos Ganhar do Vasco é muito importante, cara Vamos para mais uma pelota Diego Costa Olha lá que bela bola para o Marlon Marlon Vendo o Grêmio Olha lá, vamos o Diego Costa Vamos, cara Não tem pra ninguém Diego Costa no bagulho, velho Rápido Diego Costa Ó, ó Diego Costa imitando o Pavão Vamos, vamos, vamos Vamos, Diego Costa É o brabo Diego Costa Vamos, vamos Ostricolor Diego Costa é amor O que vocês acham aí, gurizada Duque, ah, Cristaldo Ou PP devem sair para a entrada do Duqueiroz Ou nenhum dos dois devem sair para entrar do Duqueiroz Comenta aí, gurizada Quero saber a opinião de vocês Isso na vida real, tá? Arbitragem dica Mais um minuto de bola rolando E o juiz apita Final do... Bora lá, bora lá Apita o árbitro Vamos para o segundo tempo Vamos Roger Guedes Uh Vamos Bora, bora Marlon Vamos Cristaldo Toca embaixo Para o Marlon Entra, Diego Costa Ai Roger Guedes Ang me deu a cabeça na bola Roger Guedes Vai sair sozillando Vai entrar para voo agora em Vamos lá, 2x0 Tá muito bom Diego Costa Olha cara, o Diego Costa tá driblando Vai, Pavão Pavão, Pavão Vai Christian Pavão Entrou pra fazer o dele O camisa 21 Christian Pavão Tá ficando feio 3x0 Olha isso, cara Nossa, cara Que isso Vamos lá, já vai terminar o jogo Vamos que vamos 3x0 pro Imortal Vamos lá, vamos lá Vai terminar, já era Ou cabe mais um, cabe mais um Ai Vamos Eu ia fazer mais um, hein, pai Eu ia fazer mais um, hein Ia meter a goleada Ia meter uma goleada 3x0 pra vocês É goleada ou não, gurizada? Comenta aí embaixo Comenta aí Quero saber a opinião de vocês 3x0 É goleada ou não? De cada um de vocês Na Twitch e no YouTube, tá? Quero todo mundo comentando Gurizada Palmeiras E Grêmio Sabe que eu não lembro Quanto é que foi o primeiro jogo Contra o Palmeiras? Tabela, é verdade Dá pra ver na tabela, né Eu sou meio retardado Que burro Dá zero pra ele Ó Nossa, foi 3x2 Foi 3x2, cara Caraca Eu nem lembrava disso Foi um jogão então, hein Ô, mano Minha memória é muito boa, cara Na moral Minha memória é um bagulho assim Olha Uma bosta Nossa, cara Que memória boa, cara Mandaram o relatório do PP Que pediram pra ver no outro episódio, né Vamos lá, cara PP 23 milhões Quem sabe na próxima temporada, né Na próxima janela Quem sabe Vê aí esse reforço de luxo Cara, foi 3x0 contra o Palmeiras 3x2 contra o Palmeiras É um resultado até um pouco difícil, né, cara Não tá tão simples assim, cara Recusar Não vamos vender eles, não Diego Costa tá meio cansado Não conseguiu se recuperar 100% Vamos começar com o Arezzo Diego Costa entrar no segundo tempo se precisar E começar com o Pavon Beleza? E eu acho que é isso Roger Guedes não vai ir pro jogo nessa partida Vou botar Gustavo Nunes Gustavo Nunes que tá 64, né, cara Não era pra ele tá isso aí Ele era pra tá uns 73, 72 Mas vamos ver Vamos ver a tabela do Brasileirão depois Ah, é verdade Eu deveria ter botado a tabela do Brasileirão pra ver Cara, o Uruguai tem a cara do Grêmio, mano É o novo Luizito, rapaz Tem tudo a ver com o Grêmio Ah, não Marquezinho Cara, que lindo lance Um salve aí pro Emanuel Paim Que vai estar presente no vídeo, hein Emanuel Paim Salve, salve, meu especial inscrito Que tá sempre assistindo todos os vídeos Tamo junto, meu irmão Emanuel Paim Paim É nóis Vamos Areso 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 Cara, o Gustavo Martins É o seguinte Eu vou trazer ele de volta No final dessa temporada Porque aí eu já vou aposentar Sai o Jeromel O Kahneman já não vai mais jogar também Eu acho E aí o Gustavo Martins já vai estar com o overall mais alto Acho que ele na próxima temporada Acho que na próxima temporada ele joga Olha os guris Vamos Cristaldo 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 Para fazer Mano, na moral, velho Não tô acreditando Não Tô acreditando, velho Pô, cara Pegou de canhota também É sacanagem Vamos Areso O novo Luizito Soares Vai Pega Matias Areso O novo Luizito Soares Del Grêmio Vamos Vamos o tricolor Que bela bola, velho Jogada de craque Atropelou a marcação E bateu com categoria Que golaço Vamos lá, cara Na agregada 4x2 pro Grêmio, hein Vou levar, Manoel Bora 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 pra arena Ah, não Ah 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 Marques Sobe a placa Vamos ter mais um minuto de jogo Boa Termina aí Termina a partida Vamos lá Vamos lá Estamos ganhando Mais uma vitória Serena Que é o de dar uma adiantada Avança Com a bola no ar Eita Olha só A bola na confusão Marquesinho Soltou Tava nem pedido, né, Mano De quem não desiste Falta um pra empatar Nossa Tá bom 4x3 4x3 por enquanto, cara 4x3 Confia que vai dar certo Vamos Caraca Everton Galdino Vai Galdino Nunca critiquem Este deus chamado Everton Galdino Everton Galdino O call de gol, cara Que bela bucha, cara Que bela bucha 5x3 No agregado Já era Diego Costa Farbaixo Vai conduzindo com a bola no pé Ai, Diego Costa Que isso, cara Vamos Vamos correr Bora correr Bora correr Soltou Dinho Vai conduzindo a bola Cruzamento pra trás Vai, Diego Costa É, gol do homem Meteu o mortal Meteu o mortal Diego Costa É esse, Diego Costa Que eu quero ver no Grêmio Na vida real, hein Este é o Diego Costa Que tem que ter vindo pro Grêmio Melhor seu travante do Brasil Diego Costa Costa Acabou Seu joelho Acabou Seis a três No agregado Grêmio Classificado Classificadaço Mano Quero ver O que a gente vai pegar depois, hein O Iter foi eliminado Impressão minha Caraca, mano O Iter foi eliminado De novo Independente Del Valle Eliminou Olímpia Flamengo Eliminou São Paulo Boca Eliminou Talheres E Córdoba Atlético Mineiro Eliminou Atlético Paranaense Fluminense Eliminou Atlético Nacional Deportivo Cueca Eliminou LDU E o Imortal Tricolor Eliminou O Palmeiras Ó, classificação do Brasileirão Cara, seguimos na luta, tá? Dois pontos atrás Do Inter Três pontos atrás Do Flamengo Dá pra buscar? Óbvio que sim Tá bom? Óbvio que sim Vamos descansar Essa maluca Essa maloqueiragem aqui Essa molecagem Vamos que vamos Internacional Foi eliminada Da Liberta Que coisa triste, né? Nossa, estão querendo Comprar o Marlon Mas o Marlon é muito bom, cara Não dá pra vender ele, não Gustavo Nunes 64 de over Querem ele por empréstimo Será que vale a pena, cara? Empréstimo de quanto tempo? Curto prazo Ah, mano Vamos aceitar Vai que dá uma evoluída, né, cara? Time todo 100% Cara, inclusive O Duqueiroz O Jack tá andando, né? Vamos botar ele pra jogar De vez em quando também Essa partida, por exemplo Vamos botar o Duqueiroz aí Três jogos Três gols É ele, né? É ele Diego Costa Bah, mano Eu ia trocar o uniforme Eu juro que eu ia trocar o uniforme Eu esqueci, cara Vamos lá Soteudo Duqueiroz Vamos Olha pra quem Nossa, na lua essa, hein Duqueiroz Vamos Na trave é sacanagem Puts Vamos É o Marlon? É o Marlon Ah, mentira De novo na trave Quase que eu vou Quase, quase Estamos batendo o hashtrick de trave, cara Vamos lá Caraca, mano Que baita bola Que baita bola Cristaldo Ah, velho Como que não fez, cara? Vamos Mano Pelo amor de Deus Galdino Galdino Olha só o desempate Desarme no ataque Atenção Vai Vamos É o novo Luizito mesmo É o novo Luizito mesmo Matias Arezzo Ah Vamos 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 Tricolor Queremos o Brasileirão, cara Queremos o Brasileirão Tá maluco, velho Pô, tá maluco Que bucha, velho Que bucha Vai recomeçar Tem bola pra rolar Que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente No placar Na reta final Vamos lá, mano Vitória, hein Vitória Nada mais nos importa Nessa partida aqui É vitória e vitória Bah Ô, mano O que que passou aí? Carbaixo Vamos É isso Entrou pra matar o jogo Carbaixo Entrou pra matar o jogo Vamos, Tricolor Cara, eu jurei que eu ia sair com o empate dessa partida Achei que a gente ia sair com o empate dessa partida, cara Ainda bem que conseguimos a vitória Eu ia ficar muito mordido se a gente estivesse empatado A janela de transferência É o final A gente tá no meio da janela A gente tá na janela ainda? Não Ah, a gente tá sim Eita, nós Nem lembrava, cara Deixa eu ver, cara Tabela Ai, terceiro Ó, um pontinho do Flamengo E dois pontinhos do Inter Tanto bem colado Bem colado Cara, será que a gente contrata mais alguém? Ou a gente vai com esse time mesmo? Vamos ver se a gente vende alguém, pelo menos Vamos lá Quem será que a gente pode contratar? Não precisa contratar Ver alguém de passe livre Ó, o Gustavo Nunes indo como empréstimo Seis meses O Scarpa, a gente trocou já, né? Ah, o Ronald por empréstimo curto, tá bom Curto prazo, tá bom Pode ir, pode ir Alguém por passe livre, vamos ver Uruguaio aqui Pablo Daniel Cepelini Vamos ter alguém com o over liberado aqui 66 de over 68 Eu não tenho os caras muito bons, não Ah, o Bruno Mendes a gente tentou, né? Ele tá quanto de over? Ah, 8 milhões e meio, a gente não tem esse dinheiro ainda Cara, aqui a gente tá com pouquíssimo dinheiro A real é essa Não dá pra gente ficar contratando A moral é vender e segurar agora Nossa, o time tá bom, velho Pô, o Elias Manuel é interessante, né, cara? Só que o over dele é muito baixo aqui Recusar aí pelo Bessosi Aí, o Ronald E prestado pro Adana Demir Spor Como é que tá aqui as finanças? É, a gente tá com pouquíssima verba Pois é, o Elias, né? O Elias, de repente, é na próxima temporada Cara, uma coisa também, velho O Davidson ali, a gente podia... Que tal o Davidson, né? A gente não vai usar ele, mano? Que tal os caras que... Ah, mano, o CC tem um de over o Jeromel, cara? Não tem como fazer ele se aposentar aqui? Ó, o Gustavo Martins tá evoluindo aí 67 67 Centroavante temos... Mano, a gente tem que chamar... Mano, o André Henrique tinha que chamar de volta E vender e tirar, mano Não dá nem pra... Sei lá qual é a situação do Davidson, cara Chamar o André Henrique de volta Acho que vai ter que ser isso Vem de volta, vem de volta, vem de volta, André Henrique Vamos lá André Henrique é coitado, né, mano? Eu chamo ele de volta, mando embora Chamo ele de volta, mando embora Gurizada, vamos que vamos Última partida desse episódio Vamos... Vamos agora Com o time, mano Reserva da reserva da reserva da reserva da reserva Porque a gente meteu 5x0, né? Então, nessa partida A gente vai botar Reserva da 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 reserva, cara Vamos lá O time mais horrível que a gente tem Vamos lá André Henrique titular A reserva da reserva Tem que ser a reserva da reserva, cara Os caras que... Vamos lá Pessozzi Vitor Galdino Carbajo Vou botar o Jeromel aqui Jeromel e Kahneman Os aposentados, praticamente Marcelo Groi Olha o Marcelo Groi Vai jogar Marlo Ai, o Mar... Pô, velho O Mike não veio Cara, cadê o Mike? Ué? O Mike não veio, Gurizada Eu tinha contratado o Mike, velho Pô Não veio o Mike, cara Pô, e fechou o mercado, hein, mano Bah, agora vacilamos, velho Pô, cadê o Mike, cara? Vem quando? Ele era pra ter vindo, cara Ué? Mano, eu tinha contratado ele, mano Eu não entendi Entendi foi nada, cara Indo quando a janela de transferência se abriu Ué? Mas tava aberta Não entendi foi nada, cara Cara, a gente precisa de um lateral esquerdo, mano Urgente, na real, né? Urgente Patrick Calmon Olha os caras que tem aqui, meu irmão Passe livre Patrick Calmon Ô, mano, e o Cuiabano? A gente não vendeu, né? A gente emprestou Como chamar ele de volta? Vem de volta, mano Vem de volta que eu te preciso Eu te necessito Bessose Groi Tá, por enquanto vai ter que... Vamos lá Álvares não Botar aqui o Wesley Gasolina Na direita Na esquerda a gente bota o outro aqui Bota o João Pedro Só que o João Pedro O estranho do João Pedro Cara, eu não sei porque o João Pedro tá aqui ainda Ele já não era pra ter vazado Aí, muito estranho Enfim, tem coisas que São só coisas mesmo Cara, é isso aí Opa, Cuiabano voltou Tá aí, Cuiabano voltou já Já voltou do empréstimo Aí Boa, cara Esse é o time reserva da reserva Olha o time que eu tô indo jogar Contra o Ercílio Luz Cara, pelo amor de Deus Eu meti 5x0 na primeira partida Não tem como eu tomar 6, né Bola da partida Vamos mais uma transmissão Aqui da EA Sports Esperamos um grande jogo de futebol Aita bola Carbaixo Nossa, que isso Olha o André Henrique, cara De biquinho Imitou o pavão, ó Mas mais um pombo, né Mas, enfim Olha lá De bique Nossa, não foi biquinho, não O que ele fez ali, cara? Vamos ver o replay Tudo começa com essa péssima tentativa De afastar o ferido Ele ia bater com a esquerda E bateu com a direita Mas olha pra onde ele manda essa bola Não sei como é que eu fiz isso Mas foi muito top Foi uma falha defensiva grave Que acabou custando caro Eu confirmo Placar 1 a 0 Mas é difícil, hein Vai descendo com a bola Ele desce pro ataque na moral Pra fazer o gol Não é possível, cara Não é possível Passando pela marcação Até fazer um golaço Mano, não é possível Que eu fiz esse gol, velho Mano, não tá nem De tanto, cara Que que foi isso, meu irmão Mano, que cagada, mano De primeira Que isso, mano Gol de goleiro Geromel Grande Geromel Vai se aposentar Mas ainda Ainda sabe jogar no futebol Vai tá bola, cara Pessoal zip Vai ver o que faz a defesa Vamos lá Vamos botar pra área Escanteio cobrado Na área Uh André Henrique André Henrique Esse tipo de marcação É difícil de manter fisicamente O tempo todo Mas é muito eficiente Ai Olha lá Canto alto à esquerda Boa, Geromel Geromel é monstro Última volta do ponteiro do relógio Cuiabano André Henrique de bicicleta André Henrique André Henrique Passando, né Classificado, cara Classificado Ó, o Inter perdeu pro Corinthians, hein O Inter perdeu pro Corinthians No agregado ficou quanto? 5x3 Tchau, Inter Inter caiu da Libertadores Caiu também Aí Da Copa do Brasil E no Brasileirão Estamos muito bem Logo, logo Vamos alcançar Internacional e Flamengo E vamos pegar essa liderança Com certeza, gurizada Com certeza E vamos finalizando mais um vídeo Já deixa teu like Comenta Mas comenta bastante Tudo que eu perguntei Durante o vídeo aí pra vocês Comentem, gurizada Comenta bastante Que eu quero saber a opinião de vocês Quero estar lendo, comentando Também junto com vocês aí Então vamos interagir pelo chat Pelo comentário aqui No vídeo Também não te esquece Vai lá na twitch.tv Barra no tagfoot Que eu tenho feito lives Quase todos os dias por lá E nossa série aqui Tá sendo feita por lá Beleza? Tamo junto Muito obrigado a todos Até o próximo vídeo Valeu Falou, gurizada Fui